Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, tchau, 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 tchau. Rimas Flow HD, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. o hd obrigado de coração a todos pelo apoio pelo carinho rapaziada tamo junto é nóis então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo rapaziada o que é bonito para a própria festa tem mais brecha na sua rima ou na sua testa se fosse piloto eu pararia aqui e o meu caminhão sua a mente tá seca mas que fita eu não vou botar qualquer caminhão eu te dou um caminhão pipa mas sabe que tudo só rabisca enquanto esse cara quer levantar na água e dá nó na linha você me dá um caminhão pipa isso aí lá no caminhão pipa eu te dou um dicionário a câmera gravou depois é só ir lá e se revisar é o som com entrada aqui bordão com cabelinho olha aqui o grande abacaxi o corte do menor ter reparou mas a frase do ch é original alguém rimou ele copiou então essa é bem difícil para o alço mc falso trap star ah 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 ahespalto trap star cê ta louco irmão agora eu vou te parar eu não sou trap star porque eu vou te empacar aquecendo a undercard famosinho vem para te pulverizar calma e calma Eu entendi esse cara, na batalha com a Ravenna ele era travestar, agora não é, você é o tal do Duas Caras ou não? Então vem pros putê, e só desfrute, se não tem nada a falar amigo, me escute, entra pro lutor, tudo em campo, tipo Fifar e cê tá sem arma, eu peguei todo o seu lute, levanta o peito e cê, bacana bobeira, tudo bacana esse campo, mano, eu fiquei minha bandeira, por isso que cê mudou na rua, é tipo a NASA, antes de você chegar, tem minha bandeira. Na rua, não é na lua, tipo no Estrela e Trela, mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado, não entra em campo se meu time tá em campo, pois o Du Du não é bombinha, o jogo tá estralado, todo destrelado, tá mudando o mano, sabe que se eu pego em campo, sabe que o gol é fato, Du Du é bem mais rato, sabe que não é prático, te boto no prato, é tipo rumo ao estrelado, tô fazendo o gol, tô mudando o flow, tá comprando o show, cê não reparou que só apanhou, joga pro segundo, pro terceiro, primeiro, ou tanto faz, vem pro futebol, o futebol é igual o Gabigol, o Dibs não é capaz. Depois de consumir, depois de destroçar, eu digo para ti, não tem como enfrentar, porque eu sou MC, de MC cê vai pagar, mas não, é isso que cê faz, por isso que nem ganha não é capaz, cê tenta fazer alguma coisa, mano, porque hoje é seu fim, ser contente um dia chega próximo de mim, vai dar, só isso no compromisso, 90 nunca mostra no serviço. Vai ligado, tudo volta, solta o Dibs, vai, vai, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Com possessão, no frio eu sou espectro, cê não me mapa, tô no VFAR e cê é espectador. Então, mano, é um fato, tudo passando de carreira e não me matou, porque tava de quatro. Gabigol, aqui é um capital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma, o VK já avisou, eu faço isso aqui render, imagina então quando eu vou vender minha alma, hein, cê pode voltar. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável, pois é tipo um quadro de basquiar, me mata, me revive, minha alma é inestimável. Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço, você disse que é professor e técnico, então você que me ensinou que Valma não vale nada, não tenho preço. Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, sempre deixam o like. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rio e eu sou o HD. E sempre irei trazer compilações, as melhores compilações, melhores flows, melhores bate-voltas, rapaziada. E deixem nos comentários top 5, top 10 MCs que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rio e eu sou o HD. Tamo junto, é nóis, falou.